No vídeo de hoje, Nada Podemos Levar, um texto escrito pelo pastor e missionário Orlando Boyer e publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1977. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Antes de iniciar a leitura do texto, vou identificar um personagem que o missionário Orlando Boyer cita aqui logo no início. Howard Hills foi um aviador, engenheiro aeronáutico industrial, produtor de cinema e diretor cinematográfico norte-americano, além de um dos homens mais ricos do mundo, viveu entre os anos de 1905 e 1976. Calcula-se que o falecido Howard Hills deixou um patrimônio de 2 bilhões e 500 milhões de dólares sem herdeiro. Isto nos traz à mente, com tremenda força, as seguintes palavras de Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6, do 19 ao 21. Alguém observou que para gastar 2 bilhões e 500 milhões de dólares que Howard Hills acumulou na terra, teria de gastar mil dólares todos os dias durante 7 mil anos. Verifique, multiplicando mil vezes 365 vezes 7 mil. É quase impossível estimar o vultoso patrimônio que o senhor Hills acumulou para si na terra. É ainda mais difícil estimar o total de bilhões de cruzeiros que os 5 mil evangélicos estão acumulando e deixando na terra. Se são necessários 7 mil anos para gastar 2 bilhões e 500 milhões de dólares, quantos anos seriam necessários para gastar estes bilhões de cruzeiros entesourados pelos evangélicos no Brasil? Haveria dinheiro suficiente para financiar imediatamente um magnífico templo evangélico e grandes livrarias bem subsidiadas em todas as cidades do Brasil. Quantos milhões do Dicionário Bíblico Universal poderiam ser impressos ao mesmo tempo? Faz mais de 10 anos que a quarta edição deste dicionário está revisada e atualizada guardando verba para impressão. Quantos milhões da mini biblioteca poderiam ser impressos ao mesmo tempo? A mini biblioteca tem 5 mil páginas, 5 volumes de auxílio conciso e sucinto. Jesus chorou no sepulcro de Lázaro. Quanto mais ele chora hoje ao ver seus queridos comprados com seu precioso sangue, eu não pude continuar entesourando na terra e negligenciando a evangelização de bilhões de almas não evangelizadas. Eu não pude continuar entesourando na terra e deixar Jesus chorando. Entreguei todo o estoque de livros e todo o cruzeiro que possuía ao Instituto Bíblico de Pindamonhangaba. Não pedi um cruzeiro de volta, pois o Instituto não tem subsídio suficiente para pagar suas próprias despesas. Fiz um só investimento para entesourar tudo no céu. Não tenho outra forma de investimento. O único é o de literatura. Eis o meu investimento na literatura. Pagamos 600 cruzeiro pela produção e despesas de venda por unidade da pequena enciclopédia bíblica e a vendemos a 60 cruzeiro cada. Eis as despesas mensais de uma livraria. Aluguel de casa, loja e depósito. 6 mil cruzeiros. Salários. 6 mil cruzeiros. Propaganda. 6 mil cruzeiros. Contador oficial e etc. 6 mil cruzeiros. Pagamentos mensais às gráficas. 6 mil cruzeiros. Despesas de um carro e etc. 6 mil cruzeiros. Total de despesas mensais. 36 mil cruzeiros. Absurdo? Verifique. Não posso tocar no patrimônio de muitos bilhões de cruzeiros entesourados pelos evangélicos no Brasil. Nem posso continuar a vender sem subsídio para pagar as despesas gerais como as sociedades bíblicas e os editores de livros escolares têm. Irmãos, nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6 e 7 Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. E ative o sininho das notificações.